O país pode parar completamente, todos os serviços públicos podem ser paralisados por causa de uma coisa muito grave que está acontecendo aqui no Congresso Nacional, responsabilidade da articulação política do governo Lula. Todos os setores, saúde, educação, segurança, assistência social, tudo, todos os programas sociais, a Previdência, tudo pode ser paralisado no ano que vem, graças a uma coisa que nunca aconteceu na história do nosso país e pode ser que aconteça pela primeira vez no ano que vem. Fica aqui no vídeo que eu vou falar para vocês o que é isso, por que isso é tão importante, por que isso é tão grave e por que isso está acontecendo. Mas não sem antes você clicar no sininho para você receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para fortalecer e também lembrando que nós estamos com o nosso Clube do Livro, planejando vários lançamentos ali de tantos livros novos, contemporâneos, como também novas edições de clássicos que a gente vai ler e vai comentar juntos aí na nossa editora Valete. Se você quiser ser um dos fundadores e ter seu nome marcado para sempre com a fundação dessa editora aqui, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser um grande sucesso, é só você clicar aí no link na descrição. Vamos lá. Para começar esse vídeo, eu vou ler uma notícia aqui para vocês que diz o seguinte. Lira diz a Lula que clima desandou. Veja os bastidores da reunião com líderes. Lula recebeu, além de Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O clima, segundo eles, se deteriorou no Congresso após a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, sobre as regras para a liberação de emendas parlamentares. Fontes que participaram do encontro descreveram a decisão de Dino como uma bomba. Flávio Dino tem sido utilizado como um instrumento do governo para o governo ganhar força nas negociações e nas barganhas aqui dentro do Congresso Nacional. Vamos colocar duas coisas distintas. Primeiro, é bom, é desejável, é legal e é constitucional que, de fato, todas as emendas parlamentares tenham transparência. Que você saiba exatamente qual foi o parlamentar que indicou aquele valor, qual é aquele valor e para onde aquele valor está indo. É absolutamente inconstitucional e deveria ser extinto qualquer tipo de orçamento secreto, como foi criado no governo Bolsonaro e continuou existindo no governo Lula. Então, essa parte da decisão do ministro Flávio Dino está correta. É cumprir um requisito constitucional da administração pública, que é a transparência e a eficiência e a legalidade e a publicidade. Pois, muito bem. O problema é que essa decisão está sendo utilizada casuisticamente pelo ministro Flávio Dino, porque o governo Lula, mesmo com orçamento secreto, não está conseguindo construir maioria para aprovar os projetos que quer aprovar no final desse ano. O que significa que projetos que são importantes para o governo estão paralisados e não há dois projetos mais importantes do que as leis orçamentárias. Tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela que traz normas, como o próprio nome diz, diretrizes, balizas para o orçamento, indicam em que sentido o orçamento vai, mas não determina valores. Os valores são determinados pela Lei Orçamentária Anual. Então, nós temos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Pois, muito bem. A LDO deve, pela Constituição, ser aprovada em meados de julho. Já aconteceu várias vezes, e eu já estive aqui, presenciei isso, de ter atrasos nas votações e a LDO ser aprovada no final do ano. Isso já aconteceu, não tem nenhuma consequência jurídica disso acontecer, salvo não ter o recesso parlamentar de julho. Se não vota LDO, não tem recesso parlamentar. Essa é a única consequência. Se não vota, né, antes de julho. Pois, muito bem. A Lei Orçamentária Anual, ela prevê os valores que o governo vai poder gastar em cada área, né, para o ano subsequente, no caso, o ano de 2025. O que já aconteceu e que tem previsão legal, né, de alternativa, caso aconteça? Já aconteceu do Congresso votar a LDO, inclusive eu estava aqui, e não votar a LOA. Então, votou as diretrizes, mas virou o ano e não votou o orçamento do ano que virou. Nos Estados Unidos, né, existe um instrumento, né, chamado shutdown. Basicamente, o governo paralisa completamente, né, o governo não consegue mais gastar nada, ele não consegue desembolsar nada, né, caso determinados critérios ali sejam atingidos. Se acontece um problema, até que aquele problema seja resolvido, o orçamento não pode ser liberado para nada. Eu lembro até que houve um shutdown durante um momento do governo Trump, que veio visita na Casa Branca, ele teve que comprar McDonald's para as visitas porque não podia comprar nada com o dinheiro oficial ali do governo. Pois muito bem, no Brasil, oficialmente não existe essa figura. Se vir o ano e o parlamento não vota o orçamento, e vamos lembrar, não é só a responsabilidade do parlamento, a gente está num regime presidencialista, a responsabilidade de construir maioria para aprovar o orçamento e outras matérias de interesse do governo, é do governo. O governo tem Secretaria de Governo e Casa Civil para isso. É responsável por articular a maioria, garantir essa maioria para aprovar os seus projetos. Muito bem. Se vir o ano e a gente não vota a LOA, mas vota só a LDO, o que que acontece? Vale a regra do duodécimo. O que que é o duodécimo? O governo pode gastar, mês a mês, um dozeavos, ou seja, o equivalente a um mês do orçamento, que está previsto no projeto de lei orçamentária que o governo mandou. Então, enquanto o Congresso não vota o orçamento, o governo, mês a mês, tem autorização para gastar aquilo que mandou no projeto que ainda não foi votado. Muito bem. Nunca aconteceu, e pode ser que aconteça pela primeira vez, porque a gente está com menos de duas semanas para votar a LDO, LOA, mais o pacote de ajuste fiscal do governo. Nunca aconteceu, e não há previsão legal de alternativa, caso vire o ano e a gente não vote nem a LDO, nem a LOA. Se vir o ano e não vota a LDO, não existe previsão de regra do duodécimo. Ou seja, tem um vácuo legal legislativo, o legislador não previu essa situação e não previu nenhuma alternativa para o governo. E por que isso pode resultar na paralisação de todos os serviços públicos e de tudo que depende de dinheiro público? Porque, como não tem previsão legal, toda liberação de orçamento depende de alguém assinando, de um CPF. Então, você tem os ministros que assinam liberação de orçamento, o presidente da República assina liberação de orçamento, pessoas que trabalham no Tesouro, que colocam também o CPF delas para liberar o orçamento. Como não tem previsão legal, o que se fala aqui em Brasília é que ninguém quer colocar o seu CPF na reta. Como é que eu vou liberar o orçamento se não tem previsão legal para eu liberar o orçamento sem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Se ninguém coloca o seu CPF em risco, não vai ter liberação de nada. Se não tem liberação de nada, não dá para pagar Previdência, não dá para pagar DPC. Enfim, esse é um cenário de completo caos para o nosso país, que nunca foi visto antes e está acontecendo graças ao desastre da articulação política do governo Lula. Que mesmo criando mais ministérios, criando mais cargos, aumentando os gastos, aumentando as emendas parlamentares, ainda assim é tão incompetente que mesmo com tudo isso não consegue construir maioria. Aí entra uma outra alternativa que, na minha avaliação, é institucionalmente igualmente ruim. Algo que pode acontecer é, não tem previsão legal, o governo, por meio da Advocacia Geral da União, entra com uma ação no Supremo pedindo permissão para gastar, mesmo sem que a legislação permita que o governo gaste. Aí o Supremo, que tem dado várias decisões favoráveis ao governo federal, inclusive contra o próprio Congresso Nacional, contra a Câmara dos Deputados, pode conceder uma previsão, pode conceder uma permissão sem previsão legal para o governo gastar. E isso, meus amigos, cria um precedente horroroso. Cria um precedente horroroso porque tratora o Congresso Nacional, no seu poder dever de aprovar a lei de dívidas orçamentárias, reprovar a lei orçamentária anual e dar autorização extraordinária para o governo. Só que a gente sabe que no Brasil o que é excepcional e o que é extraordinário muitas vezes acaba se tornando regra quando é a conveniência de quem está no poder. Então, nós estamos num cenário realmente bastante assustador, bastante catastrófico e eu não consigo enxergar qual é que vai ser a saída para esse dilema se o governo não conseguir construir essa maioria para aprovar a LDO e pelo menos sobreviver usando a regra do Dodo décimo no ano que vem. Vamos ver o que acontece e eu mantenho vocês atualizados.